Beleza? Lembra dessa escada aí? Essa é aquela escada que a gente fez um vídeo aí mostrando que ela estava a ponto de cair aí, né? E eu mostrei pra vocês. Então agora, depois do serviço concluído aqui, o dono da obra conseguiu outros profissionais, né? Que não fomos nós. Eu apenas só mostrei pra ele onde estava o perigo, né? E daí ele contratou o esprendeiro dele e mandou fazer o serviço aí, ó. Essa parte aqui que estava uma escora aqui, ó. Tirou, fez uma coluna aqui e outra aqui, ó. Essa parte aqui ele falou que vai usar, vai ser um lugar aqui pra guardar ferramenta, alguma coisa que ficou. Aquela também parava ali, estava com a escora aí embaixo. Ele mandou fazer outra embaixo, ó. Outra viga, né? Liga com ferragem aí, com tudo. Uma coluna ali, ó. Outra aqui. Uma aqui e outra lá. Então, o risco aí dessa escada cair, acabou. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se a gente ver outros, outras obras por aí que possa estar botando em risco as pessoas. Então, eu vou procurar o dono da obra e vou falar pra ele o que pode acontecer se ele não tomar as providências. Pra, às vezes, o dono da obra, por não ter conhecimento, o pessoal chega, faz o serviço de todo jeito, vai embora. E depois ele fica com o problema sem saber, né? Então, a gente podendo passar aí, mostrar aí pro pessoal pra evitar de transtorno aí na vida do dono da obra. E também arriscando a vida das pessoas que estiver perto. Então, isso aí é importante, né? Então, ficou assim. Essa madeira aqui não tá mais segurando nada. Aqui tá só encostada aqui. Tava travada as madeiras aqui pra fazer a caixaria, né? Ali ficou montada ali em cima. Foi colocada uma coluna aqui. Outra aqui também tá com a ferragem. E aí tá feito o serviço. Os profissionais aí que fizeram que executaram esse serviço aí também tá de parabéns. Foi feito o serviço certo, né? Então, como eu tinha falado, poderia ter sido essa coluna aqui, poderia ter sido aqui. Só que ainda quiseram mais aumentar aqui o espaço, né? E colocaram assim. Então, aqui, acabou o risco aí, pessoal. Valeu aí o comentário de vocês aí também no canal, nos vídeos, né? Nesse vídeo. Quem quiser ver como tava essa escada antes, essa área aqui, eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser dar uma olhada como tava e como ficou agora, pode acessar aí que você vai ver. Beleza? Um forte abraço. Fica na paz. Tchau. Tchau. Tchau.